Vamos esquentar uma perna aqui Eu tenho um beijo nela Deixa eu me capaciar A gente forma de shopping Não importa a gente lançar Comi um bicho sem Conta o que eu disse ali Até que tava com o chão Mas eu tenho fila e piso Quantas em de mim Quantas em de mim Eu tenho um beijo nela Eu tenho um beijo nela Eu tenho um beijo nela É que mamulas é mais legal Não tem como negar né cara Eu tenho um beijo nela 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL